O meu nome é Carte, meu sobrenome é Lorde Não é todo mundo que eu levo pra casa Jantar a dois aqui é coisa rar Vai se sentir privilegiada Eu sei que você é uma moça de família Tem o meu respeito, vai com calma aí Aqui tem sentimento Ainda não é nada contra você, mas ainda não é Foi só amor de cama e ainda não é Eu tentei, eu lutei, mas ainda amo minha ex-mulher Ainda não é nada contra você, mas ainda não é Foi só amor de cama e ainda não é Eu tentei, eu lutei, mas ainda amo minha ex-mulher Ainda não é Não é todo mundo que eu levo pra casa Jantar a dois aqui é coisa rar Vai se sentir privilegiada Eu sei que você é uma moça de família Tem o meu respeito, vai com calma aí Aqui tem sentimento Ainda não é nada contra você, mas ainda não é Foi só amor de cama e ainda não é Eu tentei, eu lutei, mas ainda amo minha ex-mulher Ainda não é nada contra você, mas ainda não é Foi só amor de cama e ainda não é Eu tentei, eu lutei, mas ainda amo minha ex-mulher Ainda não é nada contra você, mas ainda não é Foi só amor de cama e ainda não é Ainda não é nada contra você, mas ainda não é Foi só amor de cama e ainda não é Eu tentei, eu lutei, mas ainda amo minha ex-mulher Ainda não é